Oi gente, hoje eu e o marido completamos 10 anos de casada, fazemos bodas de estanho. Eu sei gente, passa muito rápido e é muito tempo né? Nós vamos fazer uma tábua de frios com uma alcatra cortada em filetes, só para não passar em branco e ter um momentinho só nosso né? Afinal de contas são 10 anos. Então continua assistindo o vídeo que nós vamos mostrar tudinho para vocês, passo a passo, onde nós compramos, qual foi o valor, como ficou a montagem. Já adianto que não sou nenhuma expert no assunto, sou apenas uma pessoa curiosa. Continue assistindo, não deixe de positivar, dá o like, compartilha, comenta, que eu quero saber tudo o que vocês acharam, tá bom? E outra coisa, não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá eu mostro as coisas tudo em primeira mão. Assim que elas acontecem, eu já mostro lá. E aí pra você não perder e não ficar de fora, vai lá e já me segue. Arroba Vida de Rafa. Também já curte, comenta, que eu vou adorar ter vocês por lá também. Então continua assistindo o vídeo, vamos lá! Então pessoal, pra montar a nossa mesinha de queijos, né? De frigos, nós compramos poucos queijos, porque é só pra nós dois, senão fica muita coisa aí, né? E acaba que fica aí rolando, até pode estragar. Então nós compramos queijo provolone. Nós compramos tudo lá no Carrefour, tá gente? Então nós compramos queijo provolone, foi R$11,71. Queijo prato, que a gente tá achando que é queijo mussarela pela cor, é R$11,91. Queijo golda, foi R$6,12. Queijo gorgonzola. E compramos o queijo brai pra fazer no forno com a geleia de ameixa. Essa geleia aqui de ameixa foi bem baratinha, foi R$6,99. Tava num preço bem bacana. Aí nós compramos o Doritos também. Deixa eu ver aqui o preço do Doritos. Foi R$6,29. Também foi bem baratinho. Isso aqui, gente, que nós assim, achamos que foi um preço muito bacana. Que foi R$3,48. Que é azeitona com picles. Vem a azeitona assim, ó, recheadinha com picles. Olha que maravilha. E é daquela azeitona bem grandona. É azeitona graúda. Compramos também copa, copa curada. E aí nós vamos montar uma mesinha aqui bem gostosinha pra gente. Bem simples. Mas só pra comemorar aí as nossas bodas de estanho. Esqueci, gente, que nós também vamos fazer uma carninha também, que eu guardo assim bem embaladinha já, ó. É uma dica até pra vocês. Eu já deixo assim, ó, dois bifes já bem embalados com papel alumínio. Então nós vamos fazer esses dois bifinhos aqui em fatiazinhas. Só pra degustar, né, ó. Foi ideia do marido. E aí eu já estaria descongelando. Tem que ter carne. Já estaria descongelando um pouquinho pra nós fazermos também. E pra beber, nós iremos tomar suco de uva integral, que é um suco que nós gostamos muito. Nós compramos uma vez, que é dessa marca aqui, Eviva. E ele custou R$ 14,90. Também no Carrefour. Então fica a dica, gente, que ele é muito bom. Ele é bem docinho e bem forte. Tem um gosto bem marcante de suco de uva mesmo, né? Aquele suco de uva, né, amor? É ralo, não. Ele é bem gostosinho. Ele é da Cata Festa. Cata Festa, que é lá da Serra Gaúcha, lá do Rio Grande do Sul. De onde nós acabamos de chegar, né, amor? É. Fomos fazer uma viagem pra Gramado. Aproveita, já fica aí, olha, com todos os nossos vídeos, os vlogs da nossa viagem. Faz o momento Rafa Flix e já assiste aí. Prepara a pipoca, aproveita que é sexta-feira. Esse vídeo deve ir lá amanhã do sábado. Já aproveita e já faz logo o momento Rafa Flix. Já vou fazer o queijo brai no forno. O que eu vou fazer? Eu vou untar com um pouquinho de azeite. Molho aqui, ó. Aí vou untar aqui. Só pra não correr o risco de agarrar nem nada. Vou untar. Vou tomar um pouquinho. E aí agora eu venho... Com o meu queijo. Vou tirar da embalagem. É bem delicado. E vou colocar aqui. E vou colocar por mais ou menos 10, 15 minutos. Eu acho que 15 minutos ainda é muito, mas eu vou dando uma olhadinha pra ver se ele já tá no ponto que eu quero. Vou colocar agora no forno. Meu forno é um forno elétrico. Ele tem duas trempes. Uma em cima e uma embaixo. Então o aquecimento dele é duplo. E aí, ó. Tá a 180 graus. No aquecimento duplo. E eu vou colocar mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas aí eu vou ficar olhando. Pra ver se já vai tá no ponto que eu quero. Já separei aqui dois potinhos de sobremesa. Mas que eu vou utilizar para colocar as azeitonas com picles e a geleia. Eu também, gente, separei o meu mel aqui. Pra colocar por cima do queijo braia quando ele sair do forno. Mas vou botar bem pouquinho, porque a gente pretende comer com geleia. E aqui o copo, eu vou tentar fazer aquela florzinha que faz na boca do copo. Não sei se vocês já viram essa dica aí na internet. Vou cortar meus queijos e vou montar aqui a nossa mesinha. Não sei se vocês já viram essa dica aí. Não sei se vocês já viram essa dica aí. Não sei se vocês já viram essa dica aí. Não sei se vocês já viram essa dica aí. Não sei se vocês já viram essa dica aí. Ficou assim, gente. Queijo braia. Aí agora... Só vou pingar aqui só um pouquinho. Só assim, sabe? Porque a gente vai comer com a geleia Coloquei desse pratinho aqui Ele derreteu muito Eu queria que derretesse mesmo, mas Deixei aqui reservado Eu acho que já tá bom de queijo Pra gente, acho que eu não vou colocar mais Tá bom, amor? Acho que sim, tem bastante Não, fica muita coisa Ainda tem azeitona, ainda tem isso Ainda tem isso aqui, ó Vou colocar Doritos Vamos arrumar os Doritos aqui Gente, eu não sei arrumar Não só é que se peguem arrumar essas coisas não, tá? Só tô mostrando pra vocês Como que a gente faz aqui em casa Como a gente gosta Mas não é uma reta não É até porque eu nem sei fazer Tô só dividindo com vocês Como que a gente faz aqui Vou começar a fazer a florzinha aqui Vou tentar, né, gente? Junto com vocês Vamos ver se vai dar certo E aí Vou começar a fazer aqui Colocando Já coloquei aqui, ó Agora eu vou virar aqui Com delicadeza E vai ficar saindo a florzinha Aí, a primeira florzinha Agora Eu vou colocar Essas azeitonas gigantes Gente, olha o tamanho dessa azeitona Nesse bicho Olha isso Muito grande Vou colocar a azeitonas E a gelé E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou a montagem da mesa, da tábua, perdão. Como eu falei para vocês, é uma tábua simples. Vocês podem colocar fruta, podem colocar amendoim, ovinho de codorna, mais tipos de pastas. Mais geleias, tem a geleia de pimenta, que é uma delícia. Só que eu optei por fazer desta forma, tanto pelo valor, porque iria acabar saindo bem mais caro. Vamos ser honestos, as coisas estão caríssimas. E aí a gente tem que ir pelo lado do que a gente pode comprar e do que a gente pode fazer. Eu, como eu falei para vocês, eu não sou nenhuma expert em montagem de tábua de frios. Mas, pelo que eu tenho visto, eu acho que ficou bem bacana para o nosso gosto, para o que a gente está acostumado. E aí vai ficar assim. Agora eu vou fazer o bife, vou fazer a carne. E também vou colocar em um potinho separado, um pratinho separado, para montar a minha mesa ali na sala. Então, eu já montei aqui a nossa mesinha. Gente, levando em consideração que a minha mesa é pequena, eu não tenho tantas coisas de mesa posta. Eu não entendo muito de mesa posta. Mais uma vez, frisando isso para vocês. Mas o importante é vocês fazerem, terem um momento com a sua família, usando o que você tem. Então, aqui eu coloquei essas taças que eu já tinha, que eu já tenho, sempre as utilizo. Coloquei um porta-copo de papel mesmo. Pratinhos pequenos de sobremesa, visto que é só um tiro a gosto. Com estagares de sobremesa também. Coloquei um arranjinho que eu já tinha também. Passarinhos. Só para dar um enfeite, uma graça da mesa. Afinal de contas, são 10 anos, né? E aí, coloquei a tábua dos frios. E o queijo brai e a carninha no pratinho mesmo que a gente vai utilizar. Porque eu não tinha nenhum outro recipiente, nenhuma outra coisa para apresentar melhor. Mas o que importa, gente, é vocês fazerem com amor, com gratidão, né? Fazerem tudo para a família de vocês com muito amor e carinho. E assim ficou. Eu vou deixar aí vocês com as imagens. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não deixe de positivar esse vídeo para não perder as novidades que estão vindo por aí, tá bom? Muito obrigada por tudo. Um beijo e até mais.